Voltamos para discutir o que está acontecendo para muitos de vocês neste momento. Seus objetivos, suas habilidades e suas percepções de oportunidade estão se aglutinando em algo que parece mais possível para vocês do que parecia antes. Aquilo em que nem se pensava está entrando em foco para vocês. Muitos de vocês ficam surpresos quando acontece para vocês. Não fiquem surpresos. Antes das mudanças que se deram graças a vocês, muitas dessas coisas não eram possíveis. Mas agora vocês estão pegando as ferramentas que sua experiência passada e sua atual intenção lhes dão. Todos os talentos que vocês tão arduamente mereceram estão retornando. A visão pode estar embaçada por um tempo ainda, mas ela clareará. As circunstâncias que entraram em sua vida para vocês cuidarem delas, as oportunidades que vocês anteviram, aparecerão ao seu redor. Vocês estarão preparados. Algumas podem parecer enormes e assustadoras, algumas podem simplesmente parecer banais, mas todas elas, cada uma de suas vidas, agora são e serão necessárias para formar o todo. Isto sempre foi verdadeiro e ainda é verdade hoje. Então avancem, queridos amigos, sabendo que cada sorriso, palavra gentil e pensamento amoroso estão construindo mais rapidamente do que nunca o mundo que vocês visualizam. E se agora vocês começarem a sentir a ânsia de começar algo novo, comecem com todo o seu coração. Nós os apoiaremos em todos os passos do seu caminho. Apenas peçam. Continuar a se interiorizar e ouvir calmamente o que seu coração lhes diz é o seu meio, o seu caminho, sua alegria. É a sua hora. Até este momento a subida foi difícil para muitos de vocês. O caminho começará a se nivelar agora. Conversaremos novamente em breve. Bom dia. Miguel